Boa noite internautas de todo o Brasil, seja muito bem-vindo a mais uma live. É uma live sensacional, hoje teremos não só uma, mas duas rainhas em nossa live, não é, lindo? É isso aí, cara, olha, segunda live do mês de setembro, e vou falar pra você, essa live promete, porque é uma live de beldades aqui na Toca na Tela. E a nossa rainha tá chegando, hein, tá chegando, ela anunciou que já vai chegar. Essa rainha é rainha de muita coisa, e como eu digo, e não o Muriel diz, segundo pra nós é isto! Ê, Toca na Tela! E a nossa rainha tá chegando, ela anunciou que já vai chegar. Boa noite, galera! Tudo bem? Meu Deus do céu, que maravilha! Estamos iniciando mais uma live aqui do Toca na Tela, e hoje essa live promete, porque a nossa convidada é pra live especial. Ela não chegou ainda, mas ela tá quase chegando, logo, logo teremos a presença dela aqui na live com a gente, e ó, eu digo que essa live promete, porque essa nossa convidada, ela tem muita história pra contar. Eu tenho certeza que você irá se identificar muito com a trajetória dessa profissional do futebol, que eu tenho certeza que muita gente conhece, e ela tá aí, ó, há muito tempo. Mas enquanto a nossa convidada não chega, eu vou bater um papo com a nossa convidada, ela tá chegando, já chegou, ela já tá aqui, então daqui a pouco a gente vai mostrar a nossa convidada, ela já tá presente, ela tá ali toda vibrante, tá ali, ó, nós aqui também estamos, ó, na vibe! Vamos que vamos, só que antes da gente apresentar a nossa convidada pra vocês, eu vou abrir aqui a apresentação da noite com os meus companheiros aqui do Toca na Tela, e como sempre, como eu sou um gentleman, eu sou um cavalheiro, eu vou começar com ela, a nossa bela, a nossa maravilhosa, Fá Morena. Boa noite, Fá! Boa noite, Lindomar, boa noite, Muriel, boa noite, Renato, boa noite, Milene, que já estará aqui com a gente, e que nós temos a honra de bater um papo, porque essa mulher é uma empreendedora feminina, do futebol feminino e do feminino, porque através da Milene, muita coisa se transformou, aqui no país e na Europa, gente, nós vamos contar tudo isso daqui a pouco. É isso aí, então, entenderam o que essa noite promete? Essa noite vai ser muito animada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro mais emotivo do Toca na Tela, o cara que, o mais sentimental, esse homem se emociona fácil, então a gente, vou passar a bola agora pro meu amigo, o meu companheiro, Renato Flores, no coração, boa noite, Renato, tudo bem, meu amigo? Estamos bem, e vai melhorar, estamos aqui, ansiosos, hoje eu vou aprender a jogar bola, hein? Uau! Vai fazer 44 anos que eu não jogo bola, tô precisando botar treino. Tá na época, tá fácil, tá fácil. Bom, é o seguinte, e agora, o mais racional... Chegou a idade, Renato. É? É, a gente pegou a idade. O mais racional aqui de nós, o cara mais centrado, o mais elegante, Muriel Campos. Boa noite, Muriel. E aí, esqueça aqui na pré-flive, meu amigo. Boa noite, Luidão, boa noite, Renato, boa noite, Fá. Estamos aí, ansiosos pra nossa segunda. Hoje, que honra, hein, senhores, duas dias na noite. É ser demais, e o Renato vai aprender a jogar bola, eu quero só aprender a fazer embaixadinha, que eu nunca consegui, então... Somos dois, cara, eu não consigo fazer mais três. Boa expectativa, hein? Estamos precisando de mais mulheres, hein? Já com, imagina com a Milene, vai ser fantástico. Ansioso. Bom, galera, é o seguinte, chega de mistério, vamos pra nossa convidada. A nossa convidada é uma corintiana raiz, raiz. Tem quatro décadas de vida, rocinho de três, garra e vitalidade de duas décadas, meu amigo. Ó, e sabe quem é ela? El, 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 a loirinha da fiel. Eu tô falando de quem? Milene Domingues. Seja bem-vinda ao Toca na Tela, é um prazer ter você aqui conosco nessa noite maravilhosa, querida. Muito boa noite, caraca, Toca na Tela. Toca na Tela. Olha, gente, eu cheguei correndo em casa, fiz umas tranças, então não deu tempo de passar uma maquiagem, não, me perdoem, tá? A imagem, eu sei, não tá tão boa, mas meu coração está aberto, eu sou uma pessoa gente boa. Então, obrigada. Que prazer assim que tivesse. Você é tão linda, tá tão linda. Obrigada, desculpa o atraso, viu? Lá no futebol, quando a gente chega um pouco atrasada, tipo, no ônibus, em concentração e tal, todo mundo bate palma. Vamos bater palma, vai lá, galera, vai lá. Obrigada. Oê! Não seria uma coisa, a gente fica com vergonha, né? Imagina, assim, entrando por último e todo mundo bateu palma. Mas aqui é uma coisa legal, né? Todo mundo bateu palma, assim, não é ruim. Não tem problema. Mas muitíssimo obrigada, viu? É sempre muito bom falar sobre futebol feminino, falar sobre o espaço, que a modalidade vem ganhando ao longo desses anos. Obrigada pelas duas, vocês falaram duas décadas, né? Acho que duas décadas você não tenha nem... Em todos os membros ainda vai faltar uns anos pra colocar aí. Mas é muito legal viver essa trajetória. Não, eu disse a vitalidade. A vitalidade de um atleta de duas décadas. A vitalidade e a garra. Porque a gente vê sobre o momento que você está correndo, é... O mental, eu tenho 15 anos, mas o corpo, uma hora, eu falo assim, E aí, Milene, assim, eu sei que sua cabeça tem 15, mas os seus joelhos não têm mais 15 anos, faz muito tempo. E aí começa a dar dor em tudo, mas a gente está tão feliz. Porque eu falo, todos os dias, quando eu ajoelho pra rezar e agradecer o dia que eu tive e orar por todas as pessoas do planeta, eu agradeço porque eu faço aquilo que eu amo. E hoje em dia, você fazer o que ama, conseguir se sustentar com aquilo que ama, é bênção. Então, não tem problema. Pode envelhecer os joelhos, pode envelhecer aí a cara, verrugas e tal, mas o espírito vai ser sempre jovem. E isso, se sentir grata à vida. Isso nos faz se sentir jovem sempre. Que bacana. Que aula, hein? Que aula, já merece, hein? Vamos começar com um toque na tela. Ó, galera, eu tenho certeza de uma coisa. Hoje será uma noite de muito aprendizado. A gente está conversando com uma pessoa que realmente tem uma vivência muito diferenciada. Eu andei vendo umas coisas da Milene, mas vamos lá, depois a gente vai conversar sobre isso. Milene, é o seguinte, a gente aqui, a gente gostaria de saber o que a Milene gosta de fazer quando ela não está fazendo embaixadinha, quando ela não está jogando, quando ela não está fazendo comentário. O que você gosta de fazer nas suas horas de lazer? Só naquele momento seu, eu, meu momento milênio. O que você gosta de fazer? Caramba, como eu disse assim, a bola para mim é minha vida. E se vocês perceberem, se eu virar um pouco a câmera, ali atrás tem uma mesa bola, atrás tem uma redinha que eu fico chutando bola. Tem bolas espalhadas por aqui. Então, assim, realmente jogar bola é algo que eu amo. Mas se for algo assim para descansar, como eu disse, às vezes o corpo precisa de um descanso, porque a minha mente quer ficar fazendo esporte e estar no meio do futebol sempre, seja jogando, falando, assistindo. Eu gosto muito de ler, dormir. Dormir é importante, gente. Eu sou uma pessoa que prezo o sono. Mas eu acho que leitura, principalmente vai esse período de pandemia mais pesada. Eu li bastante. Foi muito legal com as coisas de internet também, porque a gente pode ter várias lives de coisas que a gente nem imaginava que tinha interesse. Começamos a conhecer outros mundos, sei lá, live, desde pessoas que falavam sobre a vida, como cozinhar, como fazer artesanato, coisas de psicologia. Eu gosto bastante. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma faculdade, assim, por aprendizado, não por trabalho, porque eu já trabalho com aquilo que eu amo, mas eu acho que seria psicologia, porque eu gosto muito, assim, de não tentar entender, né? Porque eu acho que cada ser humano é único e é um mundo. Mas eu acho a mente humana algo fora do comum. A gente, a reação das pessoas, entender a vida das pessoas. Então, eu acho que seria isso. E eu gosto muito de ler. Ler pra mim... Eu vou dizer uma coisa que o pessoal, às vezes, fica chocado. Mas eu não assisto TV. É engraçado, eu trabalho na TV, eu assisto bastante jogos, porque, além de gostar, é o meu trabalho. Mas eu assisto pouquíssima TV. Se eu disser a você que eu não tenho canal a cabo em casa, internet, telefone... Às vezes, o pessoal parece que eu sou meio alienada, que eu sou um ET, mas isso acontece aqui em casa, né? Minha gente, eu venho pra casa pra dormir. E hoje, com essa coisa da plataforma do telefone, que a gente pode assistir tudo a qualquer lugar, em qualquer lugar. Então, TV eu não tenho. Não assisto TV pra dormir. É uma das coisas... Não briga, né? Que eu não brigo, mas, assim, com o meu namorado. Ele nunca vem dormir aqui. Casa porque não tem TV. Ele gosta de dormir com a TV. Que demais, que demais. E aí, não vem pra casa porque não tem TV, entendeu? Se quiser assistir, vai ser no celular. Mas eu gosto muito da leitura. A leitura é algo que... Sobretudo. E, principalmente, coisas sobre a vida, sobre psicologia, sobre espiritualidade. Bom, vocês entenderam por que essa live promete, né? A Miriam acabou de relatar aqui um pouco de tudo que acontece aqui no Tocar na Tela, né? São todos assuntos pertinentes aqui a esse nosso universo. Todos nós aqui somos fanáticos por conhecimento, autoconhecimento, que é muito importante. Eu tenho certeza que essa live aqui ficará marcada na nossa história, na história do Tocar na Tela. Bom, vamos rodar aqui. E como eu sou um cavaleiro, como eu sou um dientro, eu vou começar essa rodada aqui. A Morena, qual que é a sua pergunta? Eu ia fazer uma pergunta para você, Milene, mas mudei. Mudei na hora que eu te apresentei. Por que me veio uma história do futebol feminino e da revolução do futebol feminino? Porque quando eu era pequena, isso, há 40 anos, não existia essa história. Se a gente queria jogar futebol, era com um monte de moleque. E a gente tinha que provar que podia. E eu gostava de jogar futebol de rua. E aí, eu queria saber de você, como você vê o futebol quando você começou no futebol e hoje? Qual a diferença do futebol feminino? Olha, hoje é completamente diferente. Existem ainda pessoas que não aceitam, existe preconceito, mas já é outro universo. Hoje a criançada, eu até tive um evento esse fim de semana numa faculdade, na faculdade da Unidrumon, que é um dos apoiadores e patrocinadores lá do Corinthians e do futebol feminino. E aí tinham duas crianças apresentando. E aí, eu fiquei falando sobre isso, como mudou a mentalidade. Aí eu perguntei para esse garotinho que devia ter, no máximo, 12 anos. O que era para ele ver uma menina jogar futebol? Ele falou assim, legal, eu gosto de ver menina jogar. Essa mentalidade, isso encheu meu coração de alegria, porque, antigamente, a gente tinha que, como você falou, lutar pelo nosso direito de jogar. Inclusive, eu tinha o cabelo tipo, cortado, igual o He-Man, andava igual o menino, assim, porque era para ser aceita, para você ser aceita do grupo, você ter meio que pertencer ao que é aquele grupo. Então, eu não usava rosa, não usava saia, óbvio, eu nunca gostava, nem saia short, sabe, mais feminino, não andava muito feminina, porque era um modo de mostrar que eu fazia parte, de pertencimento daquele grupo. E aí, era aceita depois, depois jogando e tal, aí eles viam que dava para ter um joguinho, até me convidavam depois, mas, num primeiro momento, eu tinha que lutar por aquilo, que hoje é uma coisa normal você ver meninas jogando. Então, eu entendo que isso, a gente tem que mudar uma cultura, porque até poucos anos atrás, 40 e poucos anos atrás, o futebol feminino era proibido por lei. Então, imagina, se eu fosse mais velha, eu acho que eu seria presa várias vezes, porque eu ser dessas revoltadas que ia jogar futebol escondido e minha mãe, eu ia ter o tempo inteiro que me buscar na delegacia, porque era proibido por lei, que falavam que não era bom para a anatomia da mulher, uma mulher que vai ser mãe, e o quadril, e os pés, enfim, era uma coisa proibida por lei. Então, hoje, vendo, hoje eu trabalho na Corinthians, hoje eu vejo que as meninas são profissionais, desde o ano passado, todas têm carteira assinada. Então, elas são trabalhadoras, elas têm como profissão, qual é a sua profissão? Jogadora de futebol. Vejo campeonatos bem estruturados, seleção brasileira, e assim, não só, como você falou, não só no nível do Brasil, a nível mundial, o futebol feminino cresceu muito. Então, se você me perguntasse qual era a minha projeção no futebol feminino quando eu tinha 12, 13 anos, eu jamais imaginaria que estaríamos nesse patamar hoje. Por mais que ainda falte muito, mas hoje é um cenário completamente diferente, principalmente com meninas mais novas, né? As meninas que eu jogava com 16 anos, por exemplo, profissional, mas eu jogava contra meninas de 30, 35. Hoje não, tem o sub-16, tem o sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, 18, sub-23, e aí o profissional. E isso já mostra como o futebol feminino está crescendo, como está se tornando profissional. Muita gente fala sobre as goleiras, por exemplo, a goleira do futebol feminino ainda não é muito boa. Eu sempre falo, olha, eu concordo que ainda falta bastante e não tem que ter a comparação do homem, ter aquela coisa, gol maior, gol menor, não, tudo igual. Problema, nós nunca, eu, por exemplo, nunca tive, nunca estive um time durante toda a minha carreira profissional que tivesse preparadores ou treinadores de goleiras. Isso, se eu falar para você no futebol masculino, ah, não tem um preparador de goleiro, o sub-11 tem um preparador de goleiro, no futebol feminino não. Então, são coisas, detalhes que muita gente não sabe, mas que hoje já é uma coisa normal, que para os outros, para o futebol feminino parece uma coisa que seria normal, no futebol feminino sempre é uma grande conquista. Então, hoje o cenário é completamente diferente daquele que eu vivi e eu me realizo com todos os clubes e eu sou quarentiana, todo mundo sabe, mas eu fico muito feliz que todas as outras equipes tenham futebol feminino, que deem valor e que invistam e que se estruturem, que deem oportunidades, porque no futebol feminino a gente luta por uma modalidade, não somente por um clube. então o cenário é bem diferente, falta bastante coisa, mas uma coisa eu tenho certeza que isso aqui também me deixa muito feliz, que retroceder não iremos mais. A gente é daqui para frente, daqui para conquistas, nunca mais a gente vai ficar sem ter o futebol feminino como muitos períodos tiveram. É nóis! Vou falar uma coisinha só, e você percebe que você é porta-voz desse futebol feminino, desse feminino, e não é à toa que você é a embaixadora do futebol feminino? Ah, eu percebo que eu faço parte, eu agrego com o meu grãozinho de areia para formar um, sei lá, uma gotinha de água para formar esse grande oceano. eu sozinha não conseguiria nada e qualquer outra jogadora, qualquer outra mulher, eu sou a que apareçam. Mas tem muita gente por trás das câmeras, por trás da fama, por trás da aparição que trabalha muito pelo futebol feminino. Então, eu me sinto parte disso, eu não me sinto a grande responsável. Existiram meninas muito antes da minha geração que também trabalharam muito, mas é que hoje a internet e a visibilidade é muito maior. E se eu contar também quando eu comecei com, né, alguns anos atrás, uns 25, 26 anos atrás, também não era dessa forma. Então, eu me sinto parte disso, isso que é o mais legal. Eu faço parte de um todo, eu sou um individual que agrega no conjunto, mas eu não me sinto a grande responsável, não. Eu quero fazer parte desse timaço que é de dar visibilidade, respeito e conquistar muitas coisas ainda do futebol feminino. Agora, tem alguns números que a gente não pode deixar de falar, né? Em 97, bateu o recorde no Embaixadinha. Ah, foi demais, hein? Fez a diferença naquela época, né? Nove horas e seis minutos batendo no Embaixadinha. É surreal. É surreal. É surreal. Ô, Milene, olha só, você falou que existem, eu acredito mesmo, a gente sabe que existem muitas outras pessoas, você falou que você é a pessoa que aparece, né? A mulher, ela vem conquistando um espaço significativo no mundo, no mundo inteiro, em vários setores, várias áreas. Exemplo disso são essas mulheres lá do Afeganistão que estão lutando contra o Talibã, elas estão na rua, elas estão enfrentando, enquanto homens estão fugindo, estão indo embora, deixando tudo para trás, elas estão lá, brigando pelo direito delas, enfim, eu respeito muito essas mulheres, eu respeito muitas mulheres, o que seria um de nós homens se não fossem vocês mulheres, vocês é uma luz no nosso caminho, realmente vocês guiam a gente, nós somos dependentes de vocês. E a minha pergunta é o seguinte, falando de Afeganistão, você foi a primeira mulher a pisar num estádio árabe, a entrar num estádio árabe. E eu gostaria que você retratasse para a gente aqui o que foi esse dia, o que você sentiu naquele momento, caramba, Carol, olha só, nenhuma outra mulher colocou os pés aqui dentro. Eu fui a primeira mulher a colocar os pés aqui dentro. Fala para a gente um pouco desse momento, o que significou isso na sua vida, na sua carreira, sabe, de que forma isso te impactou? Olha, eu vou ser bem sincera, naquela época, isso foi em 2002, eu não tinha muita noção, assim, para mim, eu estava indo fazer embaixadinha num campo árabe, contratada por um sheik, eu até brincava lá, não vai me trocar por camelos, porque sempre existiam essas histórias de, tipo, trocar de camelos, eu só tinha isso na cabeça, mas para mim era fazer uma coisa que eu não entendia também porque que era tão diferente, para mim era uma brincadeira, uma diversão, eu comecei a fazer embaixadinhas porque muitas vezes não me deixavam jogar contra os meninos, com os meninos, então eu pegava minha bola e ficava brincando sozinha e não sabia que isso era tão diferente, então quando eu fui contratada lá por esse sheik fazer embaixadinha num jogo que era a despedida de um grandíssimo jogador árabe lá na época, você vê que eu nem sei qual era o jogador, eu lembro só que tinha um batistuta que na época batistuta, o argentino de cabelão lá, era o cara, ele também estava craque, muito craque, o sheik contratou várias pessoas bacanas e deu de presente esse jogo como despedida do jogador árabe e me contratou para fazer embaixadinha, na época eu era casada ainda, então era uma coisa super diferente assim para eles, mas para mim era entrar mais um jogo fazendo embaixadinha no estádio, eu só me dei conta assim que eu era a única mulher quando eu já estava dentro de campo, porque um dos intérpretes lá falou assim, ó, aqui a forma de eles acharem que está legal é eles assoviando, vai parecer tipo uma vaia, né, mas não é, eles não batem palma, ninguém chega atrasado lá, é só assoviar, então isso é porque eles estão gostando muito e isso me marcou porque eu falei, caramba, tomara que eles assobem muito, né, tomara que me vaem muito porque isso é o que eles estão gostando de ver e era, imagina, eu tinha 22 anos, é isso, né, 23 anos, eu não, eu não, não existia uniformes femininos, né, então eu usava uniforme, ia jogar, os meninos iam jogar, então eu estava de shorts e lá também, mulher não pode usar shorts, mas os shorts eram tão enormes que era basicamente eu estava de burca, eu só não estava coberta a cabeça, porque tudo era muito grande, era uniforme dos homens, imagina, era, eu falei, eu brincava que assim, bom, eu fiquei, dava para ver minha patela, que era a única parte do joelho, que entre meião e shorts sobrou a patela e a blusa vinha aqui, né, tipo aqui, ó, tanto que tem umas imagens, então eu estava super vestida, mas eu não tinha essa noção do que que era, é, é, ser a única mulher no estádio, depois que foram passando os anos, que eu fui vendo, que foi uma conquista muito grande, só o fato de eu ter sido contratada, de um árabe, né, de um sheik, ter esse pensamento, de levar uma mulher, para fazer embaixadinha, num campo, ser aceito pelos demais, porque não existia, né, mulher jogando futebol naquela época, nem frequentando estádio, não podia nem assistir jogos, quanto mais pisar no gramado, mas eles foram super respeituosos, assim, eu sempre, eu passei uns dias lá, e eles tratavam, né, as pessoas de outros países de uma forma diferente, então não tem, não existe essa cobrança deles lá, e somos muito bem tratados, o preconceito, né, e a forma de viver, mesmo com as pessoas lá, nativas, mas eu acho que hoje em dia, vai com meus 42 anos, algumas vezes eu vou fazer umas limpasas de, de coisas antigas, recortes de jornais amarelos, que antia a mãe tinha jornal, né gente, agora é do internet, e aí vendo as reportagens, eu fico pensando, caraca, eu acho que eu vou tendo a grandiosidade do, do que aconteceu, agora ficando mais experiente, não vou falar velha, mais experiente, porque até então, no momento, acho que a gente não tem essa noção, principalmente eu que sempre fiz isso com, com amor, com alegria, com paixão, com, pra mim, sempre foi uma brincadeira, e eu até brinco assim, poxa, eu faria de graça, mas vocês estão me pagando, e dá pra eu ser, trabalhar e pagar minhas contas com isso, melhor ainda. Demais, demais, vocês viram o que a Milene falou aqui, ela falou sobre respeito, é justamente isso, que as mulheres precisam, precisam de respeito, as mulheres, não só a Milene, jogadora de futebol, profissional do futebol, mas uma jornalista, uma bancária, a mulher que trabalha na padaria, aquela, sabe, da sua comunidade, que acorda de madrugada pra ir defender o pão, elas só querem respeito, elas querem ser respeitadas. Renatão, sua pergunta. Opa, quero aprender essa técnica que fala, pra falar o nome desse pessoal de outro país aí, tem alguma técnica, eu tenho que decorar o nome, porque tem uns nomes aí, dos asiáticos, meu Jesus, como é que vocês falam tão rápido, além de saber a posição que o cara joga, ou que as meninas jogam, sabe o número da camiseta, a posição e o nome, como é que é, é com técnica, Milene? Olha, graças a Deus, eu só comento, os narradores que sofrem demais, eu vi principalmente, agora nas Olimpíadas, a nossa narradora, a Isabelle, era incrível assim, ela sempre muito estudiosa, tal, e ela é tão estudiosa, que a gente brinca, que ela aprendeu a falar, é chinês, mandarim, alemão, porque ela falava com assessorias, porque ela queria falar exatamente a pronúncia de que era o nome da jogadora, eu confesso a vocês, que eu sempre falava, a número oito, a número três, a zagueira número dois, porque tinha, óbvio que sempre tem jogadoras destaques, né, então a gente acaba estudando isso, vai, jogadora, é destaque da Holanda, e aí tem aquela coisa, a gente fecha, né, como a gente fala, com a narradora, se ela falou a palavra errada, todo mundo vai ter que falar igual a ela, essa é a chave, já parece que você vai, é o time, você nunca vai, estamos juntos, claro, você não pode corrigir, né, não é de bom senso, você corrigir a narradora, a gente até brinca, né, que existe uma hierarquia, então a gente segue o que ela fala, né, ela é a nossa comandante, ela está lá para nos guiar, fala você, o que você está achando e tal, então se ela falou o nome errado, no máximo no intervalo, a gente fala, eu acho que fala sim, e aí ela no segundo tempo, se ela fala o certo, todo mundo fala o certo também, mas existe muito isso, de estar muito fechado, e ligado ao que a narradora fala, e graças a Deus, eu só sou apomentarista, então eu tenho essa possibilidade, de falar o número, o que complica às vezes, por exemplo, as jogadoras da Colômbia, elas têm muito cabelo enorme, e às vezes, e às vezes o número está, sei lá, a camisa é branca, e o número é dourado, e fica complicado a visão, para visualizar, mas aí a gente segue a narradora, esse é o... Aquela do granto ali, que está jogando mais para a beirada ali, e falar a posição, a meia, a volante, a lateral direita, a zagueira, isso já nos facilita bastante, porque o que você está, nós comentaristas, o que você está vendo, as pessoas também estão vendo, você pode falar uma análise tática, técnica, uma opinião tua, mas o visual mesmo, a jogadora, o número, as pessoas estão vendo também. Demais, imagina no rádio, hein? Meu pai, é muito louco, porque a gente assistindo ao futebol, eu não sou muito da área do futebol, não tenho esse conhecimento, mas uma coisa que me chamava a atenção, é quando você escuta pelo rádio, nossa, o pau está cinzano, aí você vai para a televisão, o cara está com a parada, a bola... É assim mesmo. E eu gosto de ouvir rádio, eu amo ouvir rádio, assim, para mim, eu não escuto tanta música dentro do carro, eu sempre estou para um lado ou para o outro, e os jogos, assim, que eu não posso estar assistindo, dirigindo, eu escuto pelo rádio, mas eu acho que o rádio, todo mundo deveria, vai, pessoas que trabalham na TV, como comentarista esportivo e tal, deveriam sempre passar pelo rádio, porque é isso, você só está me escutando, então eu tenho que falar, lateral direito, estava na borda da grande área, fez um passe na segunda trave, por cima, eu tenho que te dar detalhes ricos, para que você imagine toda aquela situação, a TV não, então, se você já traz esse conhecimento do rádio, fica mais fácil quando você vai para a TV, é muito mais parado, você está vendo, mas o rádio te dá, você ser mais rápida, é, perspicaz do que vai falar, do que, porque eu tenho que fazer você imaginar, o que está realmente acontecendo, e aí acontece com o narrador também, diferente, né, o narrador, tem que falar muito rápido, e eu muitas vezes, confesso que eu também não entendo, gente, e quando começam a falar, é isso, de estar próximo da área, parece que já está dentro do gol a bola, e se você está assistindo na TV, a bola acabou de sair do meio campo, eu já fiz esse teste, eu já coloquei na TV, tirei o som, e liguei o rádio, cara, é impressionante, aí ela fala, a bola está no meio de campo, e o cara, agora está no entrando, agora está no meio de campo, você fica no desespero, você fica no desespero, bom, vamos rodar, Muriel Campos, vamos lá, vamos lá, Milene, eu já tenho uma tendência mais, para sair um pouco do futebol, e tentar usar essa analogia, para o mundo corporativo, então, aliás, que aula, hein, senhores, é muito nítido, eu conto conhecimento, quando faz o que ama, é muito fácil, para a Milene falar do futebol em si, então tenho certeza, que ela vai agregar ainda, cada vez mais aqui com a gente, minha pergunta é, você tendo uma experiência, com um dos maiores da história, eu sou corintiano, eu vi que ali, você quase mandou um vai corintios, então vou mandar já um vai corintios, vai corintios, sacanagem, para mim, já é a melhor live, dentro do mundo corporativo, existem várias formas, que as pessoas, principalmente os brasileiros, com a síndrome, né, da gente se vitimizar, não querer chamar tanta atenção, quando alguém é muito grande, ou um líder, ou uma geração, que te antecede, se destacam muito, naturalmente, as pessoas tendem a ficar no conformismo, e não colocarem a sua opinião, não colocarem a sua visão, e a gente sabe que isso, é cada vez mais importante. Minha pergunta para você é, como você, te ofuscou, como a Milene conseguiu, mesmo estando do lado, de um dos maiores da história, ter o seu nome, as pessoas te conhecem, por quem você é, e não a esposa de tal. Então, me diga, qual foi a sua mentalidade, que é a palavra da semana, do lindo aí, o que você usou, que pode indicar aqui, para nós, empreendedores, ou aqueles que estão mais na zona de conforto, quando tem alguém muito grande, como a gente pode se organizar, e também não se ofuscar, em função do outro? Eu acho que, a primeira coisa da vida, seja no mundo corporativo, seja no mundo do placado, seja no mundo da rua, do trabalho, dos teus amigos, é jamais você ser alguém, que você não é. Você tem que ser sempre você, você tem que ter a tua personalidade. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, e eu já entro na, quando vejo que, sei lá, alguma coisa que, as pessoas não estão aceitando, eu já logo penso, poxa, Jesus Cristo, uma pessoa tão do bem, um cara legal, foi crucificado, imagina quem sou eu, na fila do pão, para querer agradar a todo mundo. E aí já vai assim, ser autêntico hoje, eu acho que é uma das grandes, um dos grandes desafios, desse mundo, porque, você tem tanta informação, e você tem, tem tantas coisas, a tentar ser igual, tem gente que quer ver uma pessoa bonita, quer ser igual, faz porcentas plásticas, entra na moda, uma roupa, quer ser igual, quer ser de tendências. Então, ser você, está cada vez mais difícil, você ter essa autenticidade. E eu acho que, mesmo estando ao lado do Ronaldo, primeiro, ele é uma pessoa super do bem, assim, ele é uma pessoa realmente, que faz você, ele não quer ninguém acomodado ao lado dele, ele quer ver a pessoa crescer, e pode ver que todas as pessoas que passaram na vida dele, ele é aquele que ele dá a vara, e ensina a pescar, ele não vai dar o peixe já, feitinho e feito, e só para você comer. Ele gosta de ver as pessoas crescendo ao lado dele, ele é uma pessoa desse estilo. E estando ao lado dele, ele foi uma das pessoas que mais me incentivou a voltar a jogar futebol, porque ele via que isso me fazia falta, né, depois que eu tive nosso filho. E não ir em contra, eu acho que isso também é muito importante. Ah, esposa do Ronaldo, sou? Eu não posso falar que eu não sou, porque eu sou. Ah, você é a ex-mulher do Ronaldo? Sou. Então, isso faz também. É, e pouco a pouco, quando a gente também não vai em contra disso, e vai continuando fazendo o seu trabalho, sendo autêntico, fazendo aquilo que você acredita, não fazendo mal a ninguém, seguindo a tua intuição, e principalmente fazendo aquilo que você ama, da melhor forma possível, que você pode, porque às vezes, você não consegue fazer melhor que aquilo, mas aquilo é o seu melhor. Então, não importa se ainda falta, mas se é o seu melhor, a gente já fica com o coração tranquilo, já fica em paz. E pouco a pouco, as coisas vão acontecendo. Não adianta querer ficar provando, eu vou provar que eu tenho um nome, que eu sou a Milene, que eu já jogava futebol. Quando eu cheguei na Espanha para jogar, o Ronaldo me incentivou muito a voltar e tal. Voltei a jogar na Itália, a gente morava na Itália, tive o Ronald e tal. E aí o Ronaldo foi para a Copa do Mundo, que foi aquela Copa do Mundo, né gente, 2002, que saudade. Que saudade. Aquela seleção, a gente está com saudade desse tipo de seleção brasileira. E aí, ele voltou a ser o melhor do mundo. A gente tinha passado basicamente dois anos viajando muito, fazendo fisioterapia, porque ele tinha tido uma lesão super difícil de se recuperar, e as pessoas colocavam ele como uma pessoa que não ia voltar a caminhar direito, que ele ia ficar manco. Imagina. E aí ele volta a jogar, volta a ser o melhor do mundo e tal. Bom, enfim, ele foi comprado pelo Real Madrid. E eu tinha voltado a jogar futebol na Itália. Fiz uma pré-temporada num time lá de Monza, que é onde tem a Fórmula 1, lá tinha um time só de futebol feminino. Passei e eu falei, não quero porque eu sou a esposa do Ronaldo, não. Quero fazer o teste e tal. Fiz o teste, passei. Fiz a pré-temporada. Quando a gente ia começar o campeonato, ele foi vendido para o Real Madrid. Vamos, tudo foi Espanha. E aí na Espanha, eu falei, obviamente, né, entre jogar futebol e seguir a minha família, o que me faz mais feliz é seguir a minha família. Tem gente que prefere o trabalho. E está tudo bem. Cada um sabe o que te faz feliz. E eu falei, não, vou para lá e eu jogo futebol lá. Já estou em forma de novo. Demorou para ir para o futebol. Gente, aí quando eu fui para a Espanha, o que aconteceu? Não podia jogar estrangeiras no futebol espanhol. E aí eu falei, não, isso está errado. Vamos mudar isso aí. Não tem pessoa revolucionária, né? E aí com a força do Ronaldo também, obviamente, como seguimos juntar a federação e todos os presidentes de todos os clubes e mudaram essa regra. Falaram, realmente não faz sentido não poder jogar estrangeiras, já que no futebol masculino jogam. E aí eu voltei a jogar futebol. Mas, adivinha que número de camisas me deram? Nove. Nove. Agora, uma pergunta, eu sou atacante? Não. E aí eu ia lutar contra isso. Eu já falei, quer me dar nove, legal, mas eu não vou fazer gol. Então a coisa é não lutar contra isso. Eu não fiquei batendo o pé, eu quero a sete, até porque já tinha a dona, a camisa. Eu cheguei no time, não dá para eu falar, eu vou ser a estrela do time. Então, eu sempre não fui em contra a isso, assumi o que era realmente sim a esposa do Ronaldo, sim a ex-esposa do Ronaldo, mas eu acho que pouco a pouco com o meu trabalho, jogando futebol, depois, eu acho que um divisor de água lá, porque o pessoal me chamava de Ronaldinha. E um divisor de águas lá, para mim, foi quando eu me separei lá, morando na Espanha, já na Espanha, e eu participei de um concurso de um reality show lá, de dança, chamado Mira aqui, vai lá. É, gente, dança, porque você não tem ideia. Já tem desafio, hein, lindo? Já tem desafio, hein? Aqui rola um desafio, a gente já sabe até qual é o desafio, hein? Eu fiquei em segundo lugar, gente, mas pergunta se é porque eu danço, não, é porque as pessoas me salvavam. Eu sempre estava na zona de risco, sempre ia lá para as pessoas lutarem, e eu voltava. para os técnicos, eu não dançava, mas a galera gostava de mim, então eu fui avançando, avançando. Eles viram meu esforço, eles valorizaram meu esforço, que eu estava fazendo o melhor. E aí, a partir de lá, as pessoas me viram de uma forma diferente, eu já não era a Ronaldinha, que jogava futebol, a ex-mulher do Ronaldo, eu era, às vezes, uma senhora me parava na rua, e falava, você é a que dança? Eu tento, né? Eu sou a que dança, realmente. E aí, as pessoas pararam de me chamar, e Ronaldinha, imagina, eu fiquei durante quatro meses, e foi o tempo desse reality, na TVE, que é uma TV super, de audiência lá, ao vivo, uma vez por semana, então as pessoas começaram a ver a minha cara, e a Milene, a Milene, que dançava, ou tentava, né? Mas ia fazer o meu melhor. E aí, mudaram, ou seja, demorou anos para que isso acontecesse, mas eu nunca fui em contra, nunca me revoltei, nunca tratei mal ninguém, até em separação, às vezes repórter, né? Porque lá a imprensa marrom é bem pesada mesmo, muito mais do que aqui no Brasil, naquele período, né? Aqui agora é a internet, mas lá as pessoas, eu ia buscar meu filho no colégio, já saia com ele no colo, com o microfone na minha cara, como é que é? Está separada? Aí eu falei, está separada, todos os casais, mas, infelizmente, alguns passam por isso e não é diferente Milene e Ronaldo, ou João e Maria, a separação é sempre difícil. Eu sempre tratei eles com muito respeito, então eu acho que, aos poucos, como que, sei lá, eu saia do colégio, pegava meu filho, trabalhava na rádio, pegava, levava meu filho no colégio, depois ia buscá-lo, fazia compras, ia para casa, ia jogar futebol, então eles foram vendo que a minha vida era tão normal que não dava muita audiência, não tinha polêmica, eu não xingava ninguém, porque muitas vezes as pessoas, às vezes, ficavam bravas e xingavam, me deixam em paz, eu só quero viver com meu filho, eu nunca fiz isso, muito pelo contrário, então pouco a pouco, eles foram me respeitando, foi perdendo interesse, porque, ela se separou, ela seguiu a tua tela, e eles, ah, o Ronaldo foi visto, não sei aonde, como sei quem, aí eu falava, poxa, não vi, me desculpa, mas ele é solteiro, ele faz o que ele quiser, e eu realmente não tinha visto, nem tinha que comentar sobre isso, então eu acho que isso, você jamais perder a tua autenticidade, ser você, porque é o que as pessoas, levam dessa vida, vão lembrar da pessoa que você é, não do que você, deixou, ou fez, toca na tela, ou até na geral, Muriel, você estou aqui, sem palavras, né, lindo, eu já resolviu perfeitamente, que não perca a sua verdade, fique dentro da sua autenticidade, independente, até se as pessoas, a qual você admira, dentro do seu time, acho que isso foi muito forte também, se ela está indo para um caminho, fora da organização, você é um time, depois dentro, internamente, ajuste os pontos, então, não perca a sua verdade, fazia tempo que a gente não falava de verdade na live, a Milena trouxe para a gente, sensacional. Exatamente. Bom, vamos lá, atenção aqui para a nossa audiência, bom, muita gente comentando aqui, vários comentários, ó, antes de eu ler um comentário, é o seguinte, tem uma prima minha que está na live, Laucinéia Costa, ela é corintiana, falou assim, eu amo a Milena, ela viu um post no meu Instagram, falou assim, manda um beijo, ela pede para a Milena mandar um beijo para mim, Lindomar, Laucinéia Costa. Laucinéia, um beijo no seu coração, e vai corinthiana. Corinthiana! Não precisa exagerar, não precisa exagerar, não precisa exagerar. Não precisa exagerar. Não, não precisa exagerar. Corinthiana é tudo um bando de doido, né? A gente é assim. Olha isso aqui, ó, Maguila Estrela, ela é uma mulher espetacular, sagaz e muito inteligente, e acima de tudo, muito humilde. Maguila, a gente... Oh, gratidão. Maguila, Maguila, ó, tem várias mensagens, aqui, ó. Edmilson, 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 estou aqui em casa com minha família e gostando da Milene. Olha, vamos falar para você. Obrigada. Que saudades das segundas-feiras. Segunda, ó, quem fala que a segunda é o pior dia da semana não faz ideia do que é a segunda-feira aqui para a gente. Na segunda-feira, eu costumo dizer o seguinte, o pior dia da semana é aquele que você deixa de sonhar e acreditar nos seus objetivos, né? Porque a segunda-feira para a gente, ela é simplesmente fantástica. E quando nós recebemos aqui convidados, Helena, da sua categoria, de verdade, faz com que tudo isso que a gente está fazendo, vale muito a pena. E você pode ter certeza que a nossa semana, ela é glorificada. Vamos tirar de novo. Galera, lembrando o seguinte, lembrando o seguinte, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Se inscreva aqui, deixa seu like, deixa um comentário, faça uma pergunta aqui, que a gente repassa ela aqui para a Milena, e outra coisa. Aqui, para se inscrever é fácil. De novo, de novo ali, inscreva-se. Inscreva-se aqui no nosso canal, ajuda a gente aqui a propagar um pouco mais essa nossa história, essa nossa vibe aqui, trazer mais Milenes aqui no nosso toca na tela, porque para a gente é muito importante. O seu like, ele é muito importante, ele é o feedback positivo, que faz a gente entender que o que está rolando aqui é importante, faz com que a gente faça isso cada vez mais, com mais prazer, com mais vontade, e traz aqui informação e convidados para vocês aqui, para vocês curtirem, igual nós estamos curtindo essa noite maravilhosa de segunda-feira. Fábio, Morena, vamos em pergunta? Eu estou babando, eu sempre babo com essa menina. Mas eu não vou perder. E daí, quando a Milene começa a contar as coisas, vem mil perguntas, eu acho melhor a gente continuar mais umas duas horas de live, a gente não deixa a gente embora, a gente segura. Bora! Eu gosto de conversar, vamos lá. Eu, eu sou bem. Sabe que eu falei para um monte de gente essa semana, que a gente ia fazer a live com você, e essas minhas amigas falaram, não se esqueça de perguntar para a Milene, porque ela não envelhece. Ela vive no sol, peraí, ela vive no sol e continua uma menina. O que que ela faz para manter esse rostinho de menina? Você é muito vaidosa, Milene? O que que você faz para se manter assim, com esse corpítio lindo, esse rosto lindo? Um papo só de meninas. Deixa esses meninos já. Eu concordo no meu gênero de grau. Eu concordo com você, fiamente com você. Pode ficar tranquila. Milene, vamos lá. Não, e hoje os homens também estão se cuidando demais, gente. Muito, muito. Não percebeu? Não deu para perceber aqui? Olha, eu tenho, eu vou numa dermatologista, a doutora Kátia Volpe, ela é, assim, o meu anjinho. E ela que me liga, fica assim, já te vi lá nos stories, precisa vir aqui e fazer uma limpeza de pele. Assim, eu acho que com o passar dos anos, eu vou me cuidando mais. Essa coisa de fazer esporte no sol conta muito. Então, eu tenho tido cada vez mais consciência da importância do velho e bom protetor solar. A gente precisa, realmente, cada vez mais. E não só no sol. Teve um dia que a maquiadora lá da Band quase me matou. Porque estava um dia meio nubladinho. Eu falei, vou jogar um futebol e tal. E aí, não estava sol. Estava calorzinho, mas não estava sol. Eu cheguei lá na Band com duas bolotas vermelhas aqui, assim, ó. E eu sou dessa, assim, sinceramente, às vezes, eu passo um dia sem me olhar no espelho. Eu sei que é muito esquisito isso também. Vamos anotando esquisitices de milênio. Não ter TV, canal a cabo, essas paradas. E, às vezes, eu não me olho no espelho. E aí, eu vi que estava meio ardendo. Meu banho foi para a TV. Aí, quando eu cheguei lá e olhei no espelho, né, sentei para me maquiar com duas bolotas vermelhas aqui. A maquiadora quase me matou. Porque, assim, ela teve que passar uma base mais negra, assim, sabe? Tipo de circo, de fazer coisas de circo para depois colocar minha pele num tamanho, na cor normal. Ainda mais em TV, né? Essas coisas 4K e tal. A gente não pode ter nada que aparece em tudo. Mas hoje, eu tenho um pouco mais de consciência. E aprendi, faz uns 20 dias, que em dia de nublado, também se deve usar protetor solar, tá, minha gente? Não é só no calor. Mas eu acho que isso, você fazer uma consulta, né, constante com dermatologista e tal, e sempre tem... Hoje em dia, eu até brinco, que eu, antigamente, eu tomava, tipo, vitamina C, sei lá, alguma coisinha assim. Eu tomava umas duas cápsulas, três. Hoje, eu devo estar em umas oito por dia. Se continuar assim, mais um pouquinho, vou tomar umas 25. É ômega, é, sei lá, colágeno. Todas essas paradas aí, tem que estar suplementando. E essa é outra mentalidade também minha que tem mudado, porque, pra mim, suplementar sempre foi pra quem queria ficar bombado, forte, de academia. E, minha gente, não é isso. Até pela forma que hoje os alimentos são produzidos e tal, a gente, nosso corpo não absorve já tantas vitaminas quanto antigamente. e hoje você ter produtos de boa qualidade, orgânicos e tal, também é caro, né, todo mundo que tem essa facilidade. Então, a suplementação bem assistida, você ir lá com o seu médico, nutricionista, eu passo num morto molecular espetacular, então, ele faz umas fórmulas que já tem trocentas vitaminas, né, e a palavra de ordem depois dos 40, que eu escuto de qualquer médico, é colágeno. o tal do colágeno, né, gente. Então, eu faço essas suplementações aí e faço de vez em quando, quando a dermatologista me liga, me dando bronca, pra ir fazer uma limpeza de pele, um botox, se ela ver isso aqui, ela vai falar, vamos fazer um botox. Mas, eu me cuido, mas também não é uma coisa que me tira o sono, porque, poxa, eu tenho 42 anos, eu não quero ter cara de 20, e se alguém quer ter também, não tem problema, mas pra mim, não me serve muito, pra mim, eu tô feliz, sendo, eu sei que eu vou ficar mais velha, e eu quero ficar mais velha, minha avó sempre dizia que, eu falava, ah, avó, tô fazendo, sei lá, 30 anos, aí ela falava, melhor fazer do que não fazer, filha. Eu sempre tive isso da minha avó. Então, eu quero envelhecer, obviamente, com muita saúde, porque eu quero jogar futebol durante muito tempo, mas eu também tenho que entender que faz parte da nossa vida, do nosso ciclo, que o corpo vai ficando um pouco mais deteriorado, mas com saúde, e eu não ligo pra isso, não sou muito assim, de que eu quero ser feliz, quero estar bem, e quero ser gente boa, porque no final, isso não vai mudar nunca. A cara, as rugas vão vir, aí a beleza não acaba, Milene, né? Ser feliz, ser gente boa, ter saúde, fazer as coisas, aí a beleza nunca vai embora. Eu acho que a beleza, sinceramente, ela é muito bem de dentro pra fora, às vezes você não fez nada, você tá descabelada, toda errada, né? Vestida, sei lá, com pantufa, meia rosa, blusa laranja, toda horrorosa, mas você tá tão bem, porque teus olhos brilham, a tua felicidade tá ali, tá dentro da tua áurea, tá dentro da tua alma, não tá no corpo físico, porque pra mim, isso aqui é uma vestimenta, o que nós somos mesmo é a nossa alma, é a nossa essência, então acho que isso faz diferença também no corpo externo. Então, meninas, aprendam! Toca na tela! Toca! Tem que fazer o que faz feliz, quer fazer um monte de tratamentos, pode fazer também, não tem problema. O que te faz feliz? Faça! Então, ô Milene, é justamente sobre isso. Eu acho que eu acompanho a sua carreira desde quando você apareceu pra mídia, né? E tem uma coisa que é muito marcante, você tem o mesmo sorriso, você tem a mesma expressão facial, o que você passa pra gente, Milene, é que você é uma mulher feliz, que você é uma pessoa feliz, pelo seu jeito de falar, tá no seu jeito de falar, pelo seu sorriso, pelo jeito que você olha, e assim, e nós sabemos que hoje nós vemos uma época muito conturbada, porque nós vemos, vamos falar um pouco assim de rede social, nós vemos algumas fotos na rede social que não condiz verdadeiramente com a vida daquela pessoa, mas ela tenta provar o tempo todo que ela é feliz, enfim, quando você tenta provar muito uma coisa, é porque realmente você não se firmou naquilo e porque você tem dúvida e até mesmo porque às vezes, muitas vezes, você não é aquilo. Minha pergunta é o seguinte, nós sabemos que todos nós temos momentos difíceis, né? Embora a gente pode ser feliz, a gente pode ser uma pessoa realizada, mas existe algum momento da vida que a gente vai passar por algum problema? Eu queria que você dissesse pra gente, Milene, um momento difícil da sua vida, um momento que foi complicado pra você, e tipo assim, como você superou isso? Onde você buscou forças pra superar isso? Porque nesse momento tem muitas pessoas que estão nos assistindo e irão nos assistir também que de repente tá passando por algum problema e não sabe aonde buscar, não digo a solução, mas buscar um apoio pra conseguir realmente atravessar aquela face, aquela maré. Olha, a vitamina é a próxima, gente, e óbvio, poxa, eu tenho um irmão que faleceu num acidente de carro com 28 anos, isso já faz 17, se eu não me engano. Eu sou péssima de data, gente. imagina, tem uma separação, foi super difícil pra mim, ou seja, a vida tem vários momentos, e tem coisas na minha vida que não são legais, que acontecem em algumas situações, mas eu não sou uma pessoa de igreja, não sou uma pessoa de uma religião, eu acredito em Deus. Eu acho que você ter uma espiritualidade ajuda muito, você acreditar em algo maior, seja ele que for, seja da forma que for. Quando você acredita em algo maior, você consegue ter uma força, e sempre eu penso numa oportunidade, então eu tô tendo um problema. Então eu fico pensando, caramba, se eu tô aqui, eu sempre segui muito, minha avó sempre foi espírita, e eu acredito que estamos aqui por um motivo, nos reunindo hoje, nessa noite, por um motivo, conhecemos pessoas, passamos por situações sempre por um motivo, então nada acontece por acaso, pra mim eu tenho esse pensamento, e é a forma que eu levo a minha vida. Então se Deus tá permitindo que eu esteja passando naquele momento, a minha pergunta, na hora que eu ajoelho, eu rezo todos os dias, ajoelho na frente da cama, ao lado da cama, agradeço mais um dia de vida, porque todos os dias que a gente abre os olhos e tem a saúde pra levantar da cama, se mover e respirar e sentir cheiro e paladar, escutar, enxergar, isso já é uma benção. Independente se a gente tá passando fome, tem coisas pra fazer, a gente tem o nosso corpo pra poder seguir adiante e tentar mudar essa solução, essa situação. Então eu já ajoelho e pergunto, Deus, eu tô passando por isso e eu preciso aprender algo, o que eu preciso aprender, porque não é só, é, ah, meu Deus, o que que eu tô passando, eu que sou uma pessoa tudo bem, feliz, e faço, não faço mal pra ninguém, porque estão fazendo isso comigo, você sai desse papel de vitimismo e você busca a solução em algo maior, porque se isso tá acontecendo alguma coisa com você, por algum motivo, será, e um motivo de crescimento, um motivo de evolução, eu creio que estamos aqui pra evoluir, seja ele em todos os âmbitos, então quando eu tô nesses momentos, eu já, já joelho e já falo, tá bom, e às vezes até brinco, né, eu vou, caramba, Deus, eu não estou entendendo, me ajuda, me mande sinais, porque eu não tô conseguindo sair dessa situação, não tô conseguindo entender, não tô conseguindo digerir, eu estou cega, e é incrível, quando você aceita, é como o Muriel falou, né, do empreendimento e tal, quando você aceita, parece que as coisas fluem, as coisas se liberam, e, então, eu não tenho minha vida todos os dias super feliz, mas a escolha é minha, então, a situação tá lá, a forma que eu vou encarar essa situação é minha escolha, alguém pode me xingar, se eu não quiser receber esse xingamento, não é meu, eu, o xingamento veio de quem fez, eu só, só é meu se eu aceito, então, eu fico trabalhando nisso, por isso que eu gosto tanto, tanto de ler, principalmente essas coisas de, de auto, não autoajuda, mas autoconhecimento, porque você não pode mudar o outro, esquece, a gente só pode mudar a nós mesmos, só que, nos mudando, automaticamente, as coisas ao nosso ao redor, né, reverbera, e mudam também, então, eu faço esse convite para as pessoas, quando as coisas não tiverem, não culpo o outro, tenta você mudar, e você vai ver como as coisas, realmente, vão se abrindo automaticamente, é algo incrível, e eu creio em Deus, né, eu acho que isso é o primordial da minha vida, eu aceito, e sei que ele sempre tem o melhor para mim, mesmo que naquele momento eu não esteja entendendo. Olha só, para você, a Milene falou de três coisas aqui, muito, muito importante, a primeira falou assim, hábito angular, você muda uma coisa dentro de você, e várias outras mudam ao seu redor, é assim que as coisas funcionam, e ela não falou de religião, ela falou de espiritualidade, e de fé, né, você precisa ter fé, o que é fé? Fé é a certeza que se espera e a convicção do que não se vê, Hebreus 11.1, então, temos que acreditar em algo, temos que ter fé, o Milene tem fé, falou para a gente de fé e de espiritualidade, vamos rodar, falando de fé e espiritualidade, vamos para um cara que fala muito sobre fé e espiritualidade, Renato Flores. Que jeito, estou aqui viajando, cara. Obrigada. Demais, demais da conta, e essa pergunta que você fez é muito interessante, né, não só, o que eu vou aprender com isso, né, o que eu tenho para tirar, então, a gente tem a preocupação só de querer ver as coisas boas, mas, espera lá, se eu estou, se você vai para a academia, né, antes de melhorar, piora, você vai ficar com dor para você ficar forte, né, então, a gente tem que entender essas pancadas da vida, né, e como contribuir para as pessoas, né, você é uma mulher que hoje representa, estou acompanhando aqui o que o pessoal está falando, como colocar isso em prática e ser essa influência, mas, por exemplo, como que você leva a sua liderança para as outras meninas, porque deve ser uma competição, atividade, né, querendo ou não, quando você está falando de futebol, o mundo é a bola, é bola, jogo é jogo, vamos lá, vamos jogar, como que você leva essa espiritualidade para a galera, influenciar as meninas, para que elas tenham esse entendimento, ou pelo menos esse direcionamento, como que você conduz a sua liderança junto ao pessoal? Olha, vou contar uma história aqui, não sei, não sei se algum dia eu contei, hoje eu estou, hoje eu estou para contar, quando eu fui para a Seleção Brasileira, quando eu fui para a Seleção Brasileira, foi em 2003, foi para disputar a Copa do Mundo de 2003, eu estava casada, já estava meio que em um processo de separação, mas não com a imprensa, tinha rumores e tal, mas a gente não tinha assumido ainda, até porque nem a gente sabia, mas a gente estava já nesse processo, e aí eu fui para a Seleção Brasileira como que esposa do Ronaldo, e chegando lá, eu joguei no Brasil durante dois anos, vai três anos, mas dois anos mais conhecidos assim, nos campeonatos, que até era passado pela Band, Luciano do Vale, a gente fazia preliminares, então foi dois anos assim de futebol feminino que foram bem conhecidos, e aí eu cheguei para a Seleção Brasileira como tipo, a menina loirinha, de olho claro, esposa do Ronaldo, isso aqui, porque existe o preconceito ao contrário também, a gente fala muito sobre preconceitos, e preconceitos existem em tudo, em pessoas magras, em pessoas mais fortinhas, em pessoas altas, em pessoas baixas, em pessoas morenas, loiras, negas, enfim, o preconceito existe, e aí quando eu cheguei lá, eu entrava como meio uma bonequinha, sabe, tipo, às vezes me chamava até a Barbie e chegou, porque imagina, mal sabendo eles que eu era bom, mano, é nóis, lá é Corinthians, só que a imagem que eu cheguei, imagina, a loirinha, estava me tadinha, acho que, né, vindo lá de Milão, porque eu morava na Itália, na época, eu estava fazendo ainda essa viagem, essa mudança de Milão para Itália, para a Espanha, e para as meninas, né, da seleção, que vieram, eu também vim de um lugar super pobre, com uma família de um monte de irmãos, muitas vezes minha mãe deixava de comer para nos dar de comer, mas naquele momento elas conheciam a Milene, que era a esposa do Ronaldo, que vivia num lugar super bacana, né, que tinha dinheiro, eu não, né, mas meu marido, então existia isso, aí vem de novo o que? A aceitação, eu não quis encontrar, vocês estão erradas, porque eu não sou assim e tal, bastou, sei lá, dois dias de convivência para elas entenderem que eu era muito mais maloqueira do que elas, e aí, qual é essa coisa de como ser um líder, eu acho que, isso, líder se nasce, acho que você pode se tornar uma pessoa com estudo e tudo, mas isso está dentro de você, de você, às vezes, mesmo sem querer, eu nunca quis ser líder, eu sou dessas pessoas que quando fazem esses testes, eu sou dessas que querem muito mais, também me digam o que fazer do que eu falar para os outros fazerem, não tem esses tipos de testes? Olha, uau, só que automaticamente, até pela minha forma de ser, eu acabo pessoas me seguindo ou tentando agir como eu ajo por naturalidade, isso é o mais legal, o líder, eu acho que é isso, quando você consegue passar para as pessoas até que mesmo sem querer, o que dá certo, o que dá certo para você, e o que te levou a chegar a esse caminho, então, em poucos dias, eu passei a ser mais do que a Barbie, que estava chegando na seleção brasileira por mérito de ter um marido como o Ronaldo, a ser uma porta-voz delas, porque eu falava com elas, a imprensa está aí, eu já chegava assim, a imprensa está aí, eu posso falar com todo mundo, o que vocês estão precisando? E aí, elas falavam, a gente não pode usar a academia do, 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 de Teresópolis, né, da Granja, porque eles falam que a academia principal, a que tem super equipamentos, é do profissional, e eu falava, nós somos o quê? O quê? Amadora? A gente não é o profissional? E aí, todas as vezes que me faziam uma entrevista, porque imagina, era uma situação super nova, ter marido e mulher na seleção brasileira de futebol, o Ronaldo ia disputar a Copa América e eu a Copa do Mundo, a Copa América é a Copa do Mundo, o pessoal descobriu o ano passado que é junto, né, mas desde sempre, Copa América e Copa do Mundo feminina, é o mesmo ano. E aí, ele, a galera queria saber como era estar concentrada no mesmo lugar com o Ronaldo e tal, e aí eu falava, ó, mas aqui as meninas precisam de apoio, estamos seleção brasileira, não podemos usar a academia, o nosso treinador não dá um treino direito, o pessoal fala que eu derrubei o treinador, mas não foi só eu não, eu só falei a verdade. Então, automaticamente, eu acho que eu comecei, elas começaram a ter a confiança em mim de que eu não era uma inimiga, uma intrusa, muito pelo contrário, eu era uma aliada e que eu estava ali para ajudar e que eu fui convocada porque me convocaram, eu não pedi para estar lá, eu jogava futebol e estava disputando no campeonato, estava me destacando no campeonato espanhol, mas que eu, não era porque eu estava no Ronaldo, isso era um a par, um adentro da minha carreira. Então, isso me ajudou bastante, eu acho que a palavra de ordem nesses momentos é aceitação e mostrar de uma forma natural e não impondo de que a gente está junto, a gente está no mesmo time, somos a seleção brasileira, somos o futebol feminino em que nós, cada uma, pode contribuir para que isso seja melhorado e a minha parte era essa. E eu até falo que assim, eu falei mal do treinador, sim, confesso, mas eu falei mal não, eu falei que ele não estava dando um bom treino, porque ele realmente não estava dando treinos, às vezes ele estava lá um dia, a gente foi pegar a pranchetinha dele e tinha tipo uns joguinhos da velha, e aí eu falei não, não, não está errado. Mas assim, não era por ele, como o futebol feminino não era muito bem olhado dentro da CBF naquele momento, eu estava cumprindo um papel, então o treinador era um treinador colocado, não um treinador que queria ser vencedor, um futebol feminino que acreditava na modalidade, então não era culpa dele também, foi colocado lá para ser um trabalhador. E aí, eu falei isso e tal, fomos para a Copa do Mundo com esse treinador, porque na época não podia mais mudar, estava muito em cima da hora, fomos para as quartas de final, perdemos nas quartas de final, quando voltamos, que logo em seguida já eram Olimpíadas, trocaram de treinador. Só que, pergunta, pergunta que não quero calar, você acha que ele me botou um minuto para o jogo? Não. Então, eu fui para a Copa do Mundo, eu fui para a Copa do Mundo e nunca tirei o colete. As meninas ficam me sacaneando até hoje, gente, porque eu fui para a Copa do Mundo e fiquei de colete, e é verdade. Mas, o que eu entendi, que o meu papel na seleção brasileira naquele momento era isso, era dar voz àquelas meninas e ajudar com todas aquelas reputagens que vinham por causa da minha vida pessoal, mas que acabavam também retratando a realidade que as meninas viviam na seleção brasileira. E aí veio o René Simões, e o René Simões acabou revolucionando todo o tratamento, as meninas ganharam prata, ouro, e aí veio a revolução do futebol feminino. Então, meu papel foi esse, só que eu tive que passar por esses percalços, no início, até mostrar de que eu era, é nós, vamos, vai, Coríntia, vamos, vamos. Demais. Entendo o seu papel, né? Demais. Eu vou fazer a pergunta que nós deveríamos ter aberto a nossa live com ela. Milena, tenho certeza que todo mundo quer te fazer essa pergunta. O Palmeiras tem, não tem, não tem, não tem. Eu não sei nem por que as pessoas ainda perguntam isso. A regra é clara. A regra é claríssima, gente. O mais engraçado que isso, assim, a gente está em qualquer lugar, sei lá, você está assistindo a tênis de mesa, aparece um corintiano lá, a Palmeiras não tem mundial com uma vaquinha. A gente é tão, tão assim com isso. E olha, eu, eu confesso a vocês que eu sinto saudade, assim, de estádio. Eu gosto do ambiente de estádio e sinto muita saudade quando podiam as duas torcidas. Eu, eu torço para que a gente tenha educação de novo, para que duas torcidas possam frequentar o mesmo estádio, no mesmo jogo e torcerem pelos seus times. e esse ambiente de rivalidade boa, saudável, não de inimigos. Uma rivalidade entre clubes. Então, hoje, essas brincadeiras, a gente, o brasileiro, tem uma criatividade que é algo impressionante. Não sei se vocês viram do William que não pode treinar, não pode jogar porque tem que cumprir quarentena e tal. Botaram uma foto do Anvisa, né? A Anvisa acabou proibindo, né? Ele tem que cumprir a quarentena como, né? Qualquer cidadão e tal, as regras da pandemia aqui. E aí colocaram uma foto do Luan e falando assim, Anvisa, esse é o William. Deixa ele em quarentena, né? Brasileiro. E assim, cinco minutos depois, minutos, um minuto depois do que acontece, já tem piada na internet. Então, essa coisa da... O futebol traz isso, é um sacaneando o outro. E eu sinto falta dessas coisas no estádio e dentro do ambiente do futebol, mas, obviamente, sem violência, sem inimizade, sem matar ninguém, sem desrespeitar ninguém, mas essa coisa do estádio, eu vivi nisso. E eu sinto bastante falta dessa rivalidade saudável que o futebol, principalmente o futebol, que é um esporte tão apaixonante, tão passional. É, falta respeito. Mireia, olha só. Não tem mundial. Não tem. Galera, Palmeiras não tem mundial. que não entenderam. Entendedores entenderão. Ai, bonita. Tudo que é bom dura pouco. Foi uma noite maravilhosa. A gente queria ficar aqui 50 horas com você. Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar. Olha, o papo foi maravilhoso. Deixa eu uma coisa para a galera. Galera, vocês que estão aqui, nós temos um desafio, tá? O desafio toca na tela. Eu ia falar outro nome. E é o seguinte... Embaixadinha, né? É, não, embaixadinha não. Como ela é toda mano, que aqui é Corinthians, isso e aquilo. O nosso desafio vai ser o seguinte. Se nós alcançarmos, nós estamos com 1.019 inscritos. Se alcançarmos aqui hoje 1.030 inscritos, a menina vai gravar um vídeo para a gente fazendo um Mano Corinthians ali para a gente dançando um negócio. Pode ser um rapzão ali fazendo um Mano Corinthians para a gente, beleza? Para a gente postar na nossa rede social. Então, galera... É, vou fazer... Com certeza você vai arrasar, menina, você vai arrasar. É o seguinte, para a gente alcançar aqui, 1.030 inscritos. Na verdade, são 11 inscritos. A gente tem 11 inscritos, beleza? Galera, obrigado. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu vou... Rapidinho, eu só acho que a Milene devia imitar o Ronaldo dando uma briga no Ronald. Caralho, eles não brigam nunca, gente. Eu era a pessoa que tinha que ser brava, legal, chata, boazinha. O pai dele estava jogando futebol. Você tem jeito de ser mãezona, viu, Milene? Você tem jeito de ser mãezona. Não liga, viu, Milene? Não liga que esses caras estão querendo te explorar. Não liga. Não, não, ó, dançar até eu tento, mas imitar, gente, o canal vai cair. Não, vai nada, o quê? Vai bombar, pelo amor de Deus. Então é o seguinte, galera, 1.030 inscritos. Milene, tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que nós não fizemos para você? Ah, não, imagina, eu sou dessas do bate-papo, eu nunca tenho, assim, pô, queria que me perguntassem isso para eu falar disso, não. Eu acho que o mais legal desses bate-papo e com vocês, assim, é que parece que a gente está sentado, cada um, assim, na nossa sala, um bate-papo entre amigos, que outras pessoas participam, e quanto mais natural, verdadeiro, melhor. Eu acho que isso é o que dá certo, por isso que esse canal cada vez, com certeza, vai passar dos mil e trinta, porque a galera gosta disso, de ver a verdade, de ver, a gente está conversando entre amigos. Obrigado. Então, foi a palavra da noite, Lindo, verdade. Verdade, obrigado, obrigado pelo seu carinho, pela sua humildade, enfim, pela sua generosidade, nós adoramos. Obrigada. Milena, esse é o momento seu, tá? Esse é o momento seu, a gente quer que você abra seu coração, deixe uma mensagem para a galera, enfim, o que você quiser. Obrigada, viu, agradeço de coração, de verdade, obrigada aí pela oportunidade, por falar do futebol feminino, acho que isso é uma bandeira que todas nós amantes do esporte, seja ele futebol, ou qualquer esporte feminino, as mulheres, tem que ter esse espaço, antigamente a mulher não foi feita para fazer esporte e nem tinha essa função e a gente tem que mudar essa cultura e eu fico feliz de que crianças hoje em dia já não vêem as mulheres dessa forma, né? É normal ver uma menina jogar futebol ao lado deles. e então muitíssimo obrigada porque pessoas como vocês que têm credibilidade, que têm alcance, possam tocar nesse assunto, falar de uma forma tão leve, tão natural e se a pessoa não gostar, tudo bem, a gente respeita, mas que dêem essa oportunidade, né, de conhecer, pelo menos. Então, vocês ajudam qualquer vínculo de comunicação que faz isso com alegria, com verdade, com propriedade, acaba dando essa credibilidade para a galera. E quanto à vida, vivam cada dia como se fosse o último, a gente não sabe o dia de amanhã. Viver de cada dia como se fosse o último não quer dizer atrapalhar a vida de ninguém, quer dizer fazer o seu melhor sempre, fazer o seu melhor sempre e deixar, ficar pensando em deixar o melhor do que a gente pensa em deixar, em fazer, a gente acaba perdendo o caminho. E a frase é um pouco de praxe, mas o importante não é onde você vai chegar, é o caminho que você está percorrendo para chegar lá. Então, às vezes, o caminho é muito mais importante do que o próprio destino. Então, vivam, estejam ao lado de quem vocês amam, eu acho que a pandemia veio para nos ensinar isso e ainda segue, orem para quem vocês amam, para as pessoas, para o planeta, estamos em tempo de regeneração, de novas energias e tenham fé, seja ela por onde for, para quem for. Quando você tem fé, quando você acredita em algo, você tem amor no seu coração e se você tem amor ao seu coração, você será uma boa pessoa, você não fará mal a ninguém e fará algo que faz bem. Então, quando você tiver dúvidas, você pergunta o que Deus, o que Jesus ou quem você acreditar faria no meu lugar. amor é a palavra de ordem. Sejam felizes. Toca na tela. Bora. Galera, com essas lindas, belas palavras, encerramos aqui mais uma live do Toca na Tela. Foi um prazer ter estado com vocês aqui nessa noite maravilhosa. Milena, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer, foi um prazer de verdade. só mais um pouquinho no offzinho aqui nos bastidores, tá bom? Fica com a gente só mais um pouquinho. Tá, Morena? Boa noite. Renato, boa noite. Muriel, boa noite. Tchau, gente. Até semana que vem. Forte abraço, até semana que vem e é isso aí. Bora! Tchau! 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 Tchau!